Show de bola meus amigos Let's go Torçam por mim, beleza Vambora, vambora galera Não crashou Roubei o carro de um bala Na frente de um policial ali na esquina Eu sou um vigilante Bora Bora, 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 bora Assuntos administrativos Assuntos administrativos Ei, desculpe-me Lope por aqui? O que? Quem? Você tem amigos com isso? Lope Ele está disponível para comunicação? Quem? Lope Mano Oh, você quer dizer Jeffrey Yeah, um amigo de Tecnico chamou em 6, então Jeff, Lope, ele foi promovido So? O que? 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 Mano Dá para quebrar essas... Essas árvores? Eu não sabia não Olha! Eu estou arrancando os coqueiros mano Que carro é esse gente? Olha isso aqui Que isso? Física, desce Barrado, desce Beleza Poderia, por favor Dar o fora desse carro Com todo o respeito Não, não danifica o carro Não, eu vou ter que consertar Se eu danificar o carro Eu tenho que consertar, mano Melhor vindo aqui Eu sou muito desatento, galera Vamos lá, galera Vamos fazer uma baliza aqui agora Eu detesto essa parte Por que? Tem que fazer baliza Isso que nem é uma baliza que eu tô fazendo Tô na mesma direção, tá perfeito Café de papelão Eu acho que é Feito de papelão É o coqueiro lá Olha o Will Smith, galera Nossa, peraí, moço Tá batendo Tá bebendo água É, mano Tá, Dinamo A manhã não tinha nada a ver com isso, né, velho Bora Caraca, eu tô indo de segurança, mano Cê tá doido Nossa Nossa, a manhã já começa a gritar Igual louca Os caras atrás, né Foi mal, galera Vou ter que levar o Will Smith embora Ó, 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 ó Uop Uop, uop Como é que eu pego o Pierre mesmo? Nossa, eu não sei Os caras tão atrás de mim? Não tão atrás de mim também, não? Tinha que escatado atrás de mim Acho que eu tinha que dar uma voltinha Pra chegar no Pierre Não tem, não Porque o Pierre é uma ponte, né Então é mais elevado Ó, minha senhora Vai dar pra fazer silêncio aí? Bora Ah, não Eu caí na água também Não consegui parar a tempo Tô chegando Tô chegando Tô chegando É bom que eu Aquela missão chata Que você tem que ir Lá em Sanferro, né Que eu vou ter que nadar Pra poder pegar fôlego Mano, tem pipoco rolando Mano, pipoco tá rolando o que, gente? Por isso tem episódios mais maluco Pedaço Que eu matei o Will Smith Eu matei o Will Smith O que foi que eu fiz? Não fui eu Bora, galera Só salvar o joguinho aqui Vou ter que comprar aquela casa bacana, né, galera Na praia ali É assim que eu estaciono mesmo Eu estaciono com garba e elegância Eu não sei se... É uma escada Meu Deus Tirou a carteira, não? Tirei, filho De segunda O reprovado no exame de baliza na primeira Eu não Abaixei o freio de mão Fiquei tão nervoso Que eu esqueci de baixar o freio de mão Achei que o carro simplesmente não andava Acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida Hey, Jeffrey Oh, galera Tô gostando demais de fazer live com vocês, viu Tá muito da hora mesmo Muito da hora Troca de carro? Não fui eu tô com meu Golf 98 Não fui eu tô com meu Golf 98 Eu vou ter uma grande partida primeiro Essa pode ser minha última chance de chegar em casa Ok, então qual é o plano? Tá acabando o Los Santos, né? Usa o olho com escada Só tem caminhonete com escada, galera Infelizmente Quem compra uma roupa nova e corta seu cabelo? Oxi Já tô estil... O GTA tá falando que eu não sou estiloso, não? Não, não, não Pera aí, pera aí, meus amigos Que que é isso? Olha isso aqui Você vai falar que esse homem aqui não é estiloso? Esse homem não tem o Drip? Que esse homem não tem o Sauce? Você vai falar que... O GTA... O GTA não sabe o que ele tá falando, galera Pelo amor de Deus Vou fazer o seguinte Essa missão a gente tem que enfrentar uma cacetada de bala Acho que eu vou fazer as missões do... Do... Tem pena ali? Aproveitar que tá aqui do lado mesmo, né? Como é que não? Cadê a entrada? Ah, é do outro lado, mano Pra mim era nessa lojinha aqui, ó Ah, não É na loja de Dunnett Não é de frango, não Confundi Que o CJ tá feio, mano Como assim o CJ tá feio, velho? É um homem elegante Garbo e elegância Agressor da moda Olha, você só um pai com o CJ, mano Tá feio de nada, não Vocês são... Tudo errado Vocês vão ver também Quando a gente chegar a Los Santos Vou botar um terno nele, tá bom? Mano, eu tô ocupado Eu tô burro, eu tô burrando minha mãe, mano Parece uma excusa pra mim Officer Pulaski Thinks que você tá tentando escra-lo com a gente, Carl Agora você tem isso direto Nós te own, você tá fora Nós podemos cair em você De uma altura Você vai pensar que Deus Ele tem o seu trabalho Ele tem o seu trabalho Você entende? Ele melhor entender Sim, ele melhor ter É hora de ir para o trabalho, CJ E ganhar sua liberdade Tem um cara que mantém a cidade Você tem aquele adreço, Pulaski? Outra gangue Banging, droga Puxando Copo Puxando 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 Justo como você Nós não gostamos Ele E ele não gostamos Bom feitor da moda É isso É isso que eu tô falando Bora Bora Eu posso pegar o carro do Tempene? Espera Tô com medo de abrir esse carro aqui Mas eu vou pegar ele Vai, motoqueiro Passa Anda 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 Abre o sinal Eu vou levar esse sinal no soco Pronto Pode passar, gente Se tiver um sinal vermelho na sua vida Dá um soco nele até quebrar, filho Bora Mano, o carro patinou do nada Eu juro Não foi a minha alta velocidade O que eu tô fazendo, gente? O que eu tô fazendo? Galera Saiu da frente Estou fazendo Uma perseguição policial Peraí Caçamba, mano Ah, tá aqui, ó Aquele lugar que a mulher Tava na ambulância Na missão da ambulância Ah, missão da namorada Eu instalei aquele mod Viu, galera Aquele mod Tô brincando Eu não sou louco de fazer isso Vocês acham que eu sou doido? Nunca vou instalar aquele mod Que é a banda certa Tava uns caras perguntando Que mod Eu que não vou explicar Que mod que é É que não é bem o mod, né? Acho que é só uma parada É, uma parada que ia ter Aí eles tiraram Aí os caras foram lá E colocaram de novo Que eu acho que já tava No Parada Será que se eu Será que se eu tacar Os caras vão me atirar? É, eu sabia Isso aqui foi só teste Foi só teste Ah, galera Vai ser fácil Essa missão, né? Porque a gente já Tá imune a fogo Peraí Olá, manda salve pra Portugal Salve, Miguelzinho Salve pra Portugal Todos meus Nossa senhora Peraí, peraí Tem mais um ali Pera Vai girando 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 na motoca Girando na motoca Pronto Beleza Fogo no buraco Errado Nossa, eu tô com Eu tô mal de vida, hein? Não, gente Para de barulho de arma Agora não Ah, não Não, moço Nossa, como é que eu acertei isso? Alguém sabe Como é que eu acertei isso? Eu não faço a menor ideia Não, aqui também Eu ia cair, né? Oxi Ô Obrigado Mas aí vai dar ruim Porque a mulher Oh, meu Deus Socorro Tá pegando fogo, bicho Agora vamos ver Como é que vai ficar o FPS Não, não, não Sai, sai, sai Tem um cara aqui, mano Nossa senhora Não, 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 não Olha esse carro Fogo no buraco Cadê a mulher? Aí, galera Não pega fogo mais não, fi Nossa, eu tô vendo nada É aqui? Ah, fi GG Valeu, Axé Obrigado pelo donate, mano Tamo junto Ah, velho Não preciso disso aqui não, mano Não consigo ver nada Tô cego Cadê a cozinha? Isso aqui é a cozinha? É Beleza Beleza, vamos lá Mano, eu tô com um peidinho de vida Nossa, eu tô vendo Cadê a mulher, gente? Cadê a minha vida? Jesus amado Isso aqui vai dar ruim Porque eu não tô vendo nada Era fumacenta assim, gente? Véi, eu não tô vendo não, galera Peraí, véi Na moral O que tá acontecendo? Aqui, ó Jesus Pronto, vem Eita, nasceu agora Não é pra cá não, né? Sai, motos Véi, eu tô vendo nada O que tá acontecendo? Pra cá, pra cá, pra cá Vamo, vamo, vamo Vamo, mulher Bora, bora, bora Desce, desce, desce Bora, bora, bora Go, 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 go Aê, ó Ih, eu acho que tem um homem pegando fogo aqui, hein? Minha filha, tô indo mais rápido que eu consigo, ué Eu sou imune a fogo Se você pega fogo, a culpa é sua Ou você pega o extintor e me ajuda Peraí, aqui é cozinha Não é pra cá, não Peraí que é a saída dessa bodega velha Ah, não Tem que dar uma volta, eu acho Aqui, ó Aqui é um banheiro Eu só quero ir embora Bora O que deixei Onde que eu deixei a... Ah, mas cê é burra, hein? Tá difícil Aê, vambora Vem, vem, minha filha Vem Ela fica parada, mano Ó, tem o dinheiro aqui Ó, vou apagar o fogo da cama, hein? Ó Tô apagando tudo, filho Tô apagando nada Vem, moça Me ajuda aí, velho Olha 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 Que jumenta Que isso, olha O cara já ganha um BBL, velho Que isso Cê me salvou Não, não, não Mano, quase que eu morri Nossa, quase que eu morri de novo Cês tão loucos, gente Mano Os deuses dos games me salvou agora Eu quase que fui trupelar duas vezes E era morte Oh, 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 oh Esse é o meu lugar Aqui O que é o chão, né? Denise 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 Dê-me uma call Uma vez Nós devemos ir embora Ou algo Peraí, quase que eu morri duas vezes, cara O que que foi isso, mano? Ok, eu vejo você depois, CJ Não sai com ela não, galera Nem ela gosta de atirar nos outros Vamos pegar um coletinho pra nós Então eu vi o bombeiro Brian Bombeiro Brian Veio para nos salvar Progue é o Brian Hey, CJ Cara, velho Ele falou Vou fazer um show aqui Ah, não Tô animado, não Ah, mas Mano, meu microfone Quebrou Não vou conseguir cantar Ah, não Beleza Agora eu vou Nossa, mais ligação Bota pouco, né? Ah, ele vai começar as guerras de gangue Deu bom, ó Podemos ir pra Omnation Vamos lá Vamos fazer essa Vamos pra festa do Jeffrey Não, galera Eu tive que sair da primeira live Porque deu um bug Travou o GTA E travou meu PC Não o PC Mas a tela Eu consegui sair dela Nossa, o Ryder é muito Narcisista Big Smoke não tá na cena Por que será, né? Agora vocês vão ver o Diezinho do Tirambaço Diezinho do Tirambaço Vai começar a vir uns bala Galera Chuva de bala Bora Ah, não dá pra acertar ali não, velho Negócio do tanque não Sacanagem Sacanagem Vamos pipô Ó, não matou não Ah, mano Pera, pera Gira, gira Girou 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 Ih, perdi Os caras da gangue, hein Quem tá vivo ainda Peraí, deixa que eu vou lá Galera Cadê o cara? Pô, girando Ela tá ali, ó Com o tom Só no cucuruco do pagode Podia ter gente que se dá reload aqui na arma Nossa, saciara Nossa Não, troca Não, não Tá vendo? Tinha gente que se dá reload Bora, bora, bora O cara conversando Tem gente atirando Nessas costas o animal O cara, os caras atirando O cara lá Meu Deus Valeu, galera Só se vocês viram É só na girandice Ou, na moral Se você depender De ganhar dinheiro Aqui nessa Primeira parte Do GTA Com missão Não é só respeito 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 Os caras tem um tostão Pra te dar Vamos lá Vamos lá A missão do suíte Eu acho que é só na munition Mesmo Não é? O bom da munition Se eu não me engano É que Eu acho que você consegue Melhorar a sua técnica Com as armas rápido Não lembro Bora, 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 bora Eu vou Eu vou Eu acho que eu consigo Terminar Los Santos Hoje Não falta muita missão Doberman Eu não lembro dessa missão Não Ah, eu acho que é só Guerrear lá no Glen Park Não é? É Eu tenho que só Guerrear aqui Se eu não me engano De exitoria Olha, modéstia A parte dirige Relativamente bem No GTA Só que às vezes Eu dou umas cagadas Muito feia Tá Primeiramente Né, vou Tem um bug na munition É, falta quatro missões só, né Tá, ó Vamos começar pegando um colete Colete Beleza Preguiça de ir lá buscar de graça Ah, mano Eu vou gastar meu dinheirinho aqui, viu Eu gosto Escolpita do cano C Não Escolpita não O que é essas aqui? Micro SG Não, não, não Não, não Esse aqui não Eu quero SMG É, moleque Beleza Pronto Cadê aquela ali Mais cabulosa Não tem ainda Não, não quero isso Opa Acho que eu peguei já Era isso mesmo que eu queria Trow Colete SMG Tem escopeta aqui, né Ah, vamos comprar umas balas aí Pra nossa shotgun Ah, por que você não pega De que eu não sei errado Porque essa aqui é muito mais louca, filho Bora É, só depois que eu posso pegar a K-47 A outra A outra é a Colt Não sei Não, galera Eu não vou usar cheat não, gente É sem cheat Essa não tem graça, não Sem cheat Sem cheat, rapaziada Bora Bora, bora pegar o O parque pra nós Tá vendo É isso que eu falei, ó AK-13 De Vinícius 13 Beleza Vou começar a guerra, galera Sozinho Tem bala aqui Tem uns caras aqui debaixo Não, podia chegar atropelando Tem uma véia Tem duas véia Ah, tem ali, ó Tem ali, ó Tem um policial bem ali, mano Nossa, mas que chato Ah, entendi A caga só depois de Completar a primeira cidade Tá Deixa o policial passar Vou meter pipoca Aqueles bala ali, ó Vai, moço Vaza logo Ó, vambora Vambora, vambora Aqui, ó Pronto Vambora Começou, rapaziada Treta Cara, faz tanto tempo Que eu não faço missão De treta Nossa, os homens vieram Pra cima da ponte Sério Cadê eles? Cara, faz muito tempo Que eu não faço essa missão Tô nervoso Eu queria ter um sniper aqui, mano Eu ia fazer gracinha demais Com um sniper Cadê os caras, mano? Peraí, ó Tem um vindo na rua aqui, ó Tem um vindo pela rua de cá Ali, ó Ih, taco de beisebol Sério? Ó, ó Lá, vem o vambu com o taco de beisebol Aí você me tirou, né, meu irmão? Vocês tão vindo com o taco de beisebol Os caras tão vindo com o taco de beisebol Ah, pelo amor de Deus, amigo O cara deu minha voz O cara veio Eu vou te bater Opa, não O cara tá de metralhadora Sai fora Ô, eu queria dar um reload na arma Tá vendo, ó Vem, vem Vem com o taco de beisebol Vem Cadê? Lá vem ele, ó Ah, tem uns colete ali, mano É verdade Ô, mas que caçamba Tô tomando um dano de graça, velho Eu acertei o poste Eu literalmente acertei o poste Ah, tem vida aqui, ó Boa Ai, 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 peraí, moço Tô ocupando minha vida aqui Boa, GG Galera, eu não vou focar muito em investir em guerra de gangue agora, não Pegar território Porque eu vou ser expulso daqui depois Ah, então tem que tirar ela da mão Aí quando volta ela recarrega Hum Pode crer Ah, mas tá de boa Eu não vou apostar, gente Para de querer que eu aposte Eu não vou apostar nesses cavalos Beleza, ó Agora sim Tamo com Território pra nós Aí é GG pra nós Aposta na lotérica Vou lá na caixa federal Apostar dinheiro Beleza Vamos voltar agora Ah, tem mais missão do Switch ainda? Oxi Nós vamos pro Tempino pro Switch, hein Ah, é, tem o lance da munição sim De ganhar munição Mas tá de boa Tô de boa de munição, galera Tá sussa na mandruz Minha senhorinha Você estava no lugar errado na hora errada Vamos pro Switch? Tá, vamos pro Switch Vocês que mandam Nossa, a polícia tava do lado, velho Nossa, velho O território dos bares é gigantesco, mano Eu adorava fazer essas missões de pegar território Gostava demais Vocês viram isso? Mano Que isso, velho Entre o poste e o poste Não, eu gosto de jogar com o teclado, galera Tecladinho aqui, ó Ah, é Agora tem o lance de ganhar dinheiro aqui, né Vamos lá, rapaziada Tá acabando, hein Tá acabando a live Tá acabando o Los Santos Depois é o interiorzão Heeeey, good looking Heeeey, what you cooking Carlin, what's up, baby, brother? What's happening? Pete, Timpenny just came by Said that one of them ballers of you and Smoke laid out Little Weasel Is getting buried And all the OGs gonna be there At a few You just catch all those ball sack ass niggas at one time Hey, what's up? What's going on, dog? At a few Just like mamas What's up, family? Let's go pop these motherfuckers out O Sid, ele tá muito engraçado, velho Ele tá sem calça, não, só Ele tá expondo as suas cuecas Bonitas Mira no cara Como é que é mesmo? É G? Bora Bora Bora, rapaziada Bora mandar um pipoco nesses balas do caramba Bora, 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 bora Nós temos três minutos Quase quatro, né, na verdade Negócio, você ganhar tanto respeito Que você vai poder recrutar tanto cara Você faz uma carreata Da Grove Street Por Los Santos Essa é a ideia Carreata da Grove Não, gente Eu não vou tirar essa roupa Essa roupa é sensual Não vai rolar Só lá Só Eu só vou tirar lá em Sanfio Aí eu vou dar um terno bacanão pro Sid, tá? Mas só depois Podia ter gente botar ele numa moda country Quando a gente estiver fazendo as missões do interior, tá ligado? Vai ser legal Tamo chegando, tamo chegando 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 Foi no cemitério Tério, tério, tério Era meia noite Noite, noite, noite Tinha uma caveira Veira, veira, veira É a roupa do Drip, mano É Drip É sós Ok, CJ Come on over Bora Bora na mocada, rapaziada Mano, eu vou com todo mundo Não quer nem saber Vai todo mundo junto comigo Eu não controlo essas gangues não, galera Nem Eu tô nem aí Vai cada um por si É pipocar Pipocar a bala mesmo Aqui, ó Bora, galera Nossa, eu tô com a pior arminha também Morre, vi Obrigado Volta aqui Volta aqui Nossa, duas estrelas Nossa, o cara tem vida, hein Olha, a polícia tá ali do lado Ela não quer saber Aqui, ó Vamos levar o trem a sério, galera Pelo amor de Deus Nossa, tem bala pra caramba Pronto Aê, boa Cadê o carro dele? Onde é que tá o carro mesmo? Ah, tá aqui, ó Bora Ó, não perdemos ninguém, galera Eu fui igual um lazarento Imbeciloide Na frente atirando em tudo E levando tiro Fui Mas Mano, o cara fica pra trás O homem da grama vai ficar pra trás Quase que eu sou preso Cês viram isso? O homem vai ficar pra trás, viu? Aqui é cada um por si Tem essa de gangue, não, filho É, não É só um a menos, filho Aqui, ó Piloto de fuga Não Que é da mãe Olha isso O cara tá atirando a polícia, velho Não, galera Para de piorar a situação Já tá Já tá ruim Vocês tão piorando Ó, ó, ó Uou É, filho Cada um Cada um por si Deus por todos Exatamente isso É, filho Tirador de elite Piloto de fuga, filho Traíra Eu não sou traíra não, galera Qual é? Mas Ele ficou vivo Vem, 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 vem Ah, não Tá de boa Nossa Que susto, velho